2021 foi um ano muito difícil para todos. O negócio é difícil hoje, né? Você vê quanta gente quebrando hoje. E nesse último ano eu acabei desempregado. Com a pandemia, acabou sendo demitido aí. Foi um ano de muita luta, reflexão, superação. Um ano marcado por escolhas. Com a pandemia, resolvi estudar e fazer um curso. Falei assim, ah, vou estudar alguma coisa que eu gosto. E aí comecei a pesquisar e decidi pela mecânica de vai. Vou investir água em mim. Algo que vai perpetuar. Não pode ser um resultado espetacular agora, mas com certeza já é um resultado. E eu falei, deixar aquele dinheiro lá parado não vai me adiantar muito agora, principalmente nessa pandemia. Então tem um filme, né? Que é do Fome de Poder, né? Que é a história do McDonald's. E tem uma frase que ele fala, né? Enquanto muitos já estão parando, eu estou começando, né? Então eu encaro desse jeito. Somos um povo de muita fé. Em meio a tanto caos, conseguimos encontrar uma chama de esperança. Este ano eu estou numa nova fase da minha empresa. Então eu falei, preciso reciclar, né? E vou para o Parque Tum, né? Que é a referência aí da escola de mecânica do país, na América Latina. Então a gente tem certeza que a gente está no melhor lugar. São nessas pequenas oportunidades que damos grandes passos rumo à felicidade. Eu estou trabalhando para mim, com bicicletas, eu faço fora de hora. Eu vou dormir de madrugada, trabalho de sábado, trabalho de domingo, atendo qualquer horário. É prazeroso você trabalhar com o que você gosta. A diferença é essa. E ainda você ter um lucro, você ter um retorno, cara, é top. A Escola Parque Tum agradece a todos os alunos que fizeram parte de nossa trajetória neste ano. Cada um de vocês ficará marcado para sempre em nossa história. Somos todos partes de uma grande família. Se você pode imaginar, você pode concretizar esse sonho. Não importa o tamanho dele. Se você imaginar, você concretiza. O maior erro que eu acho que a gente pode cometer é sonhar e não se atrever a correr atrás. Se não der certo, está tudo bem. Mas não foi por falta de tentar. Que 2022 seja um ano incrível para todos nós. Olá, eu sou Henrique da Escola Parque Tum. E nesse momento é onde você pode escolher e repensar, desde quando você era pequeno, o que você quer ser quando crescer. Para isso que a escola esteve sempre aqui e sempre vai estar aqui. Para poder te auxiliar e realizar o seu sonho da forma mais profissional possível. Muito obrigado por 2021 e até 2022.